Gente, eu estou hoje aqui no sertão. Olha aqui como é que está a animação. Aqui no fogão de lenha, fazendo uma comida de primeira qualidade. É no tacho, mostre os tachos. Aqui é coisa boa, aqui é só alegria, aqui no fogão de lenha. Olha aqui o cheiro verde. Eita, coisa boa. Hoje aqui vai ser só alegria, novidade, comida no cheiro verde, vocês sabem. É gostoso demais. Olha aqui a comida aqui. Daqui as mulheres estão trabalhando aqui na pia. Olha a carne. Vamos fazer carne de bode. Olha aí a carne de bode. Carne de porco lá. Carne de bode e carne de porco também aqui tem. E carne de gado. Aqui tem a comida aqui para você. Olha minha amiga, aqui tem de tudo. Aqui as cozinheiras, as pessoas boas demais, legal. Aqui só tem gente boa aqui hoje. Filha da housecredi, a nossa amiga aqui da fazenda. Pensa logo a beleza. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Para cá meu povo da fazenda. Tchau, tchau. Fique com Deus.